Cantos pelo Alentejo, porque me faltam sempre 3 minutos para poder dizer-lhes alguma coisa e não quero de forma alguma estar prolongada muito a minha intervenção. Eu irei recorrer à leitura do guião que tinha para fazer a minha exposição e penso que em 3 minutos conseguirei ler. Sim, já está em 9.